Sebulido em festa vai regressar em junho. Notícias no RCP, uma edição de Anabella Machado. Nos dias 7, 8 e 9 de junho, a freguesia de Sebulido, no sul do concelho de Penafiel, vai acolher muita animação e promoção das tradições locais. O Sebulido em festa é um evento organizado pela Juventude Sebulidense e apoiado por várias entidades e empresas locais. Jorge Lopes, da organização, revelou ao RCP como este evento começou. É o segundo ano que estamos a organizar, a Juventude Sebulidense. Contudo, se não estou em erro, é a sexta edição consecutiva de um evento, nestes moldes, nesta altura do ano, em Sebulido. Teve diversos nomes, sendo o primeiro, inclusive, Sebulido em festa, na primeira edição. Depois passou por vários, desde o fim de semana cultural, onde apadrinhou diversos tópicos, nomeadamente o Festival Caldo Pescador, onde promovemos o Caldo Pescador, que, segundo consta, vem dos antigos pescadores que habitavam em Sebulido e que era a refeição que faziam, que era uma refeição pobre, pelo que sei. E pronto, aceitámos novamente o convite para continuar os trabalhos do ano anterior, ou seja, o segundo ano consecutivo que estamos a organizar este evento. Uma conversa para ouvir na íntegra, no programa A Nossa Terra, do próximo domingo. Ontem assinalou-se a comemoração dos 36 anos do Futebol Clube Águias de Santa Marta, que compete na primeira divisão de futsal feminino, há sete anos consecutivos. O clube penafidelense tem, atualmente, três escalões, um sénior e dois nas camadas jovens de formação, envolvendo cerca de 30 atletas de formação e uma equipa sénior com 16 atletas. As celebrações do aniversário estão agendadas para o dia de amanhã. E amanhã de manhã, o núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes vai levar a efeito uma cerimónia onde será atribuída a medalha de ouro do Conselho de Penafiel ao núcleo, na passagem do seu centenário a 13 de março deste ano. O Hospital de Penafiel colocou ontem 80 doentes em isolamento por estarem contaminados por uma bactéria multiresistente. A Unidade de Saúde garante que estes doentes estão a ser tratados de forma eficaz. Estes doentes encontram-se infetados pela bactéria EPC, que é habitual em ambientes hospitalares. Arrancou ontem a sexta edição da Semana do Ambiente, organizada pelo município de Paredes, em colaboração com as ecoescolas e diversos parceiros. Durante a manhã, aconteceu a apresentação do projeto nós propomos, dinamizado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento de Território, nas disciplinas de Geografia A e C, pelos alunos da Escola Básica e Secundária da Sobreira. Da parte à tarde, realizou-se uma ação de limpeza numa ribeira da freguesia de Baltar, levada a cabo pelos alunos da Escola Secundária Daniel Faria e pelo professor Ângelo Neto, em representação da Associação de Proteção dos Rios Souza e Ferreira. A Semana do Ambiente decorre em Paredes até o próximo dia 24. A terminar, a notícia de que no próximo dia 31 de maio, à tarde, irá decorrer no auditório professora Emília Monteiro, no marco de Canaveses, uma sessão com o tema Propriedade Intelectual e Atividades Culturais, destinada a associações e entidades do setor do artesanato e da cultura. Notícias da região, também disponíveis em em Rádio Clube IvanPenafiel.pt e no Facebook.